Minha vida é só cantando Eu não ando mais em trevas, já brilhou pra minha luz Confio só nesse nome, Jesus Em mim habita a esperança de um dia entrar no céu E Ele garante a si E eu já fui triste demais Agora tenho paz A paz é em mim Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Eu vivo só pra Deus Vivo só pra Deus Todo homem é iludido O inimigo o atrai Oferece muitas coisas e se cai Jesus é a liberdade Conquistou a natura Confio só nesse nome, Jesus A última esperança Pra todas as nações É o Senhor Entregue a Ele O que eu sofri A solução vai te dar Venha Venha como estás Jesus é a paz Cante comigo Eu agora sou de Deus 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 Eu vivo só pra Deus Vivo só pra Deus Eu vivo só pra Deus Eu vivo só pra Deus Só pra Deus